Criadores, chegando aqui ao Aeroporto Internacional dos Navegantes Pra quem não conhece, é Santa Catarina Eu vim a convite da Veltec, que é uma importadora de máquinas Eles falaram assim, manda a gente te convidar pra ir pra Santa Catarina E eu falei, então eu tô indo, me chama E aí, que é verdade, me chamaram Então, compraram as passagens, claro, vem Isso porque estou, vim, vou na faculdade hoje E eu estou muito empolgada com essas máquinas, eles possuem as minhas e eu quero ver isso de perto Então, continue assistindo esse vlog, continue acompanhando o canal, que vai ter novidades também Clica no gostei, inscreva-se Nós tivemos nosso Stamteach Vocês sabem o que é Stamteach? Não Stamteach, deu 235 barracas nessa rua aqui São grupos de peladeiros, ferinos, etc, que se reúnem na cidade Cada um põe uma barraca e cada um faz sua comida, faz entrever, faz churrasco Faz um jadeu Nossa Essa é uma das casas mais antigas de Brunel Bem em estilo germânico também Que linda Gente, apaixonada Legal eu te levar hoje a noite lá na Vila Germânica, bem bacana Nossa Gente, mas aqui é a loja mesmo da Vann? Loja é da Vann, sim Desse jeito Tem 4 lojas da Vann na região E a matriz da Vann é Brusque, né? Eu andava antigamente aqui no centro do Provenal Ah Agora não tem mais trem Ah, graças a Deus E o Provenal é cortado pelo rio Rio Itageiaçu Que é esse rio aqui? Ah, tem um rio Que as vezes nos quebra e que enche Ah é? Nossa Graças a Deus faz um tempinho que eu transbordou mais Olha uma ponte E nós vamos passar sobre ela Ah Estamos passando sobre a ponte Ponte de ferro Uou Aí o centro fica pra cá, né? Muitas obras foram tombadas pelo patrimônio Ah, então Isso que eu ia perguntar Se não pode mais demolir, né? Você tem que manter Ou Restaurar E a prefeitura mantém a loja Aqui também Que enorme Grande a dores Aqui é o Moisés Criadores E aí, tudo bem? Olha, agora eu já conheci um pouco da cidade Gente, é enorme aqui Eu achei que era menor Se você apesar que é tão doido Mas às vezes a gente não imagina assim, né? Tão grande Aqui é a nossa conectada De equipamentos E sobe com o nosso depósito Com a outra carga A parte de cima é um depósito E nós temos mais outros dois depósitos Gente O quadro veio da inauguração da loja É, o dono da... Da Jack Mr. Jack Deu o presente com o Sr. Elias Nossa, gente Essa muralha é da China, né? Aham Sensacional Tá bem pintada, né? Hotela Aham Só que não é pintada Não? Tá brincando Tá brincando Tudo bordando Tá achando, né? Que lindo esses traços Programador de bordado É feira Nossa, fez isso na máquina Caramba É bordado Que lindo, né? Isso aqui é um café? Não, obrigada Gente Aqui é a bordadeira E aí a gente tá mudando Tá mudando Você apresenta para os criadores? Ah... Prazer pessoal de água Olha isso, gente Tamanho da manhã Essa é a parte do tear É onde inicia Não onde inicia, né? Aham Mas é o primórdio da cadeia produtiva Sim Aqui que se faz a malha A malha sai... Porque tem várias agulhinhas, né? Isso, isso Porque aí ela vai construindo aqui nessas gaiolas, né? Vão os fios Gente, nunca Aí... Pode misturar o algodão com poliéster Pra dar as diferentes... Ah... Os diferentes tipos de... Ou... Sai o rolo de... O rolo não, né? É rolo de tecido aqui basicamente cru E depois ele vai pro processo de tingimento e abertura Então aí ele sai todos os tecidos saem numa cor crua Assim, como se fosse um nude E aí passa por um processo de beneficiamento pra gerar as cores, né? Olha os rapó Ela tem uma câmera E aí a câmera lê o rapó E faz o recorte pra depois fazer o aplique bordado Gente... Uou Caramba, olha isso Caramba, olha isso Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver Ah, tá fechado Arrancado Ó, Bruna Pra laser É pra fazer etiquetas, né? Isso, ó Tipo aquelas etiquetas jeans e coisa e tal, né? Sim E dá pra fazer esse tipo de trabalho aqui também Que incrível Olha isso Guardados Ó, esse daí tá digno de um TCC de moda Olha que incrível Mas isso aqui é o laser que vai... O laser que faz O laser ele tanto pode cortar Quanto ele pode soltar Pode regular ele só pra gravar Então tem essas duas condições Aqui, claro, foi feito um desenho Uhum Mas que eu te falei O negócio do jeans, aquele... Alguns acessórios... Montalos... É... Tu estender esse tecido Fazer o infesto dele, né? Uou Aí... Pra depois fazer... Fazer o corte Aqui é aquela máquina que passa Tipo em festa, vai pra lá e vai pra cá? É em festa, né? Faz o infesto E ali faz o corte Ah... Mas o corte... É o corte de peça? Corte de peça Depois eu vou até te levar numa empresa Olha, coloca a peça aqui Que a gente só vê, a gente não vê assim A gente pregar bolso Olha só A travete das calças Faz rapidinho Tem de bolsas também? Tem, tem de fazer bolso Bolso de calça jeans Quanto bolso de... De malha Só registrando aqui o almoço E aqui... É, suma Mas não faz frio tanto assim Olha o tamanho desses pneus Oh, oi para os criadores No meio aos pneus Olha que incrível Entendeu? Tem a link O pneu A importadora A importadora Mas eu vou gravando uns pouquinhos E depois eu edito Olha, no meio dos pneus Nós encontramos o que? Acetato Que aí usa pra... Pra fazer o forro, né? Isso, de vestidos Enfim Blasers Tudo o que você quiser Você coloca o forro de acetato Que na verdade A gente usa quando a gente Acaba encontrando Por... Cetine A gente fala só cetine E aí você encontra os mais Profetatos Nas lojas Aí tem várias cores Olha que incrível Agora nós chegamos nos fios Olha esse aqui de lurex Dá pra fazer, né? As peças Colocar... Usa no teatro Aquele que a gente viu Coloca essas linhas, ó Aqui tem o fio de abudão E os de poliéster Aqui, ó Esse aqui é misto E os de poliéster E os de poliéster Aura qual que meio brilha Eles são importados pela link Eles são importados pela link Gente, ficou muito bonito Os pneus coloridos É tinta o que? Tinta esmalte? Tinta spray Spray? Tinta spray E olha que legal Olha essa porta Segurança do elevador Ah, segurança do elevador Que eu amei Achei muito bonito Olha que lindos E aí... Mas dá pra usar na máquina também, não dá? Não Não? Essa é só no tear É só no tear Opa, só no tear Só no tear Olha que linda Olha que linda a sala dele Ah, na zerute Esse que nós estávamos vendo na revista, né? É isso Mas olha que incrível Não, o mais incrível É por dentro, criador Vocês não tem noção Pega aqui pra gente ver Não sei Não sei Olha aqui Olha por dentro É, power? É Cadê a... Power que a gente fala Fala, velho É power Olha, dependendo Ah, pera, deixa eu focar Dependendo de cada um Ele tem o tamanho da bolha Olha É o tamanho da bolha Gente, isso aqui vai ser maravilhoso Olha aqui E tem vários, aí pra quem não gosta tem, ó Esse já é bem pequeno, menor Tem uns que são maiores Do sem costura Ah, eles também fazem pijama? Fazem a linha de pijamas Fazem a linha de pijamas O infantil Que amor Gente Ah, eu amo Tudo que é infantil É muito fofo É Fazer colorido Sim Ah, eu também, ó Cadê a calcinha? É Aqui as... Ah, as calcinhas Quando eu... Olha, são tudo... A gente fala corte a laser, né? Terno fusionado Aquela nuvem É tudo coladinho, né? Corte a laser E aí, a lateral? Ah, é só apenas uma costura Terno fusionado É cola Não é... Ah, não é costura Não Não tem nenhuma costura Nenhuma costura Que incrível Olha, é, ó É diferente desse Ele vai até... Ah, vai até a lateral Aí você lava depois Recomenda até umas 30 A gente fala até 30 vezes Aham Sim, e aí ele passa mais, olha Ele vai um pouco além da frente Um pouco no lateral Por isso que tem essa parte Eu sei que é muito bom E a digestante Aqui é aquela parte Isso Uhum As modeladoras também Uhum, as modeladoras Gostamos As modeladoras também Muito bom Olha a altura Eu amo cintura alta Isso é confidencial Porque você não quer ficar comenta Sim Ah, as blusas também Segundo a pele, né? Isso aí tem as blusas Segundo a pele Todo no mesmo material, né? Tipo, ó Ah, também não tem costura na lateral Não, não tem costura na lateral Gente E as outras Olha aqui Nossa, parece ser muito confortável É muito confortável mesmo Olha os conjuntos Gosto assim, eu também As cores delas Estação que a gente faz Aquela outra Que é uma beleza, né? Sim Ah, os tops Pode usar com bojo Ah, você coloca? Eu tiro o bojo Muito bom, muito bom, muito bom Como é que chama essa tecnologia? Tecnologia Sunless Sunless Tecnologia sem costura Que é nem a maioria das costuras Então também, ó Então acreditar inteiro Não tem Não tem Não tem união aqui Não 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 é masculino Luz separado depois Por cor e tamanho E aí depois é só eles virem E montar pros clientes Ah, gostei Muita coisa Incrível É muito lindo É surreal Eita Surreal Essa nova Tá? É Olha como guarda no fundo É Por isso que tem esse vão Porque aí ela consegue ir por baixo Ah, por isso que tem esse vão Que vim Esses corredores de cá e de lá, ó De lá De cá É surreal É essa vista maravilhosa A chameira hoje Achando que ia passar muito frio no sul Ai, pra que não? Tá gostoso Eu tô indo pra cá Vou fazer um tour aqui pelo quarto pra vocês Ó, tem uma mesa Aí eu trouxe minha mochila A capinha que eu fiz pra câmera Aí tem essa bancadinha Trouxe essa blusa que eu amo E a minha caixa com os meus presentes Muito Tô muito feliz Tô gostando demais Tô muito grata É... Ainda mais quando isso vem Depois de uma semana de entrega de trabalhos da faculdade Imaginar que eu vou pra casa depois Já que eu vou voltar daqui Hoje meu voo é às três e quarenta Cinquenta E aí eu vou... Pra São Paulo Fico lá em São Paulo Depois eu pretendo E sábado cedo Eu falo que pretendo Porque assim, as coisas acontecem E a gente nem sabe Então Eu vou pra casa E... Voltar pra Batataes Tchau